O senhor tem, pela verdade, algum parceiro ou apoio na mídia ou menos? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil só os blogs. Ah, sim, só os blogs e as mídias. Por que não? Não tem parceiro aqui na mídia, não tem. Tem vários jornalistas que admiram, senhor. Porque nós somos republicanos. Quando eu fui presidente... Quando eu fui presidente. Eu governei de forma republicana. Ele era muito republicano. A rede Globo estava quase quebrada. E nós outros ajudamos a salvar lá. Ele, como presidente, ajudou o Globo a sobreviver. Ah, grande erro. É, grande erro. Depois cometemos um erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. A Globo... A Globo... E a Netflix... Estão trabalhando... Já produziram um livro... O filho da Miriam Leitão... Que é a principal jornalista econômica da Globo. O filho de um dos jornalistas mais importantes do Globo... Escreveu um livro... Sobre a Lava Jato. Sobre a Lava Jato. Do you know the... Maniculity operation here. Para que a Netflix faça um documentário. E a Netflix vai fazer um documentário sobre isso. Então, basicamente, a Netflix vai apresentar o Globo... Eu serei... Eu serei o Pablo Escobado. Eu serei o Pablo Escobado no comentário. Então, basicamente, eles vão apresentar a Lava Jato como Pablo Escobado...